Acreditar que é possível fazer mais, acreditar que é possível ser melhor. Acreditar que nossa história a gente faz, acreditar que a união é um bem maior. Acreditar que o futuro está em nós, acreditar que há quem ouça a nossa voz. Acreditamos no germinar da semente, acreditamos na garra da nossa gente, acreditamos que cooperar é ser maior, acreditamos que a vida pode ser melhor. Nossa missão é cultivar a harmonia, a nossa busca é renovada a cada dia. E há 40 anos mostram essa inspiração, que todos crescem quando há cooperação. O pioneirismo gaúcho brotou o segredo e planalto, que sempre acreditando alçou um povo mais alto. E nessa busca, compartilhando ideais, veio a conquista que abraça Minas Gerais. Veio a conquista que abraça Minas Gerais. O Aitê, um bom café e um bom chimarrão. O Aitê, um bom café e um bom chimarrão. Entrelaçando costumes, dois sotaques em comunhão. Brindando a vida com alegria e emoção. Mostrando a essência e o valor da cooperação. O Aitê, um bom café e um bom chimarrão. O Aitê, um bom café e um bom chimarrão. Entrelaçando costumes, dois sotaques em comunhão. Brindando a vida com alegria e emoção. Mostrando a essência e o valor da cooperação. Mostrando a essência e o valor da cooperação. Mostrando a essência e o valor da cooperação. O Aitê! Mostrando a essência e o valor da cooperação.